É sempre importante ter algumas medidas para situações de famílias e de pessoas ou empresas que tenham situações motivadas por fatores de alteração das condições muito repentinas. E de facto a evolução das taxas de juros foi muito repentina, não esperada na forma como foi feito, inclusive houve vários responsáveis nacionais e internacionais que foram fazendo referência que esse não era o movimento que esperavam, acabou por nos surpreender a todos e aconteceu e por isso houve várias pessoas que não conseguiram ainda ajustar os seus gastos e os seus rendimentos de forma a conseguir fazer face às suas responsabilidades. Por isso ter medidas eu acho que é sempre ponderado e sensível e por isso este é o meu primeiro comentário. Sobre as medidas em concreto, eu talvez, o meu primeiro comentário era que tenha a expectativa que as pessoas analisem todas muito bem quem é que vai optar por estas medidas e o meu comentário seria que tenha a expectativa que realmente aqueles que tenham a mesma dificuldade adiram a essas medidas e não os restantes porque na prática e como já foi comentado também por vocês várias vezes vai-se pagar essa mesma alívio agora mais à frente e capitalizado com juros do próprio crédito.